O seu terror Jovem, jovem, jovem do Santos O seu terror Jovem, jovem, jovem do Santos O seu terror Jabe, jabe Jabe Poço Tose O C E O P E O Jabe, jabe Jabe, Jabe Poço Tose Jabe, jabe Poço Tose O C E O P E O Corre, jovem, jovem, tudo chegou Juve, jove, jovem, tudo chegou O Stessei que o seu fio Chegou, Ui o determination O Rio chegou E o chigou Uiterior chegou Uiterior chegou Uiterior chegou Uiterior chegou